E hoje nós vamos falar sobre o signo de aquário, só que não de acordo com a minha visão pessoal, mas sim sobre o que o astrólogo Parashara ponderou sobre o signo de aquário. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. O objetivo desse vídeo é expor para vocês os comentários que Parashara fez sobre este signo. E os comentários que o astrólogo fez sobre aquário estão registrados numa conversa, um diálogo em que Parashara tinha com o seu aprendiz de astrologia, Naitreya. E essas conversas foram todas transcritas e compiladas num grande livro chamado O Grande Livro da Astrologia de Parashara, que é conhecido em sânscrito como Brihati Parashara Horachastra. Mas pelo fato de que o Brihati Parashara Horachastra foi escrito em 600 d.C., muita água já andou por debaixo dessa ponte. Então, eu não vou apenas expor para vocês os comentários de Parashara, mas sim fazer algumas observações minhas para ajudar a contextualizar os motivos pelo qual Parashara disse o que disse sobre esse signo, tá certo? Então, aquário é o décimo primeiro signo e ele é chamado em sânscrito de Kumba. E Kumba significa um vaso, um jarro ou pode significar o aquário e um homem que segura um aquário. E este aquário contém dentro água. Então, a água simboliza trazer a água para as pessoas que estão passando sede, que estão passando privação, que estão passando necessidades. A água também pode ser caracterizada como uma cura, o homem que traz as curas. A água é curativa e aquário é o signo que representa a expressão superior do signo de Virgem, que é o signo dos medicamentos. Então, o aquário é o sexto signo contado a partir de Virgem, que é por si o sexto signo. Obviamente que isso é uma explicação um pouco mais elaborada, mas o que eu quero dizer com isso é que aquário é a expressão superior de Virgem. Se Virgem representa medicamentos, o aquário representa curas teóricas, hipotéticas para futuras doenças que vão aparecer e também representa teorias para encontrar curas para doenças incuráveis. Então, tem tudo a ver com essa pauta humanitária. E Kumba também pode significar um mês do ano em que o Sol ingressa na constelação de aquário, de acordo com o calendário solar indiano. E a constelação de aquário, em relação às constelações zodiacais, é a maior de todas. Ela é muito grande, ela tem muitas estrelas contidas dentro dela, que parece uma nuvem. E o que significam essas inúmeras estrelas? Essas inúmeras estrelas significam a coletividade, as várias pessoas, os vários rostos, as várias crenças, as várias cores, as várias etnias, os vários amores. Então, tem tudo a ver com a pluralidade. E representa a humanidade como coletividade. Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe uma estrela muito brilhante nessa parte do céu, onde se localiza a aquário, que é chamada de a região das águas no céu. O nome dessa estrela que me refiro é Fomalhot. E Fomalhot é considerada uma das quatro estrelas da realeza. E ela é localizada muito próximo da constelação de aquário. Existem alguns uranógrafos que colocam Fomalhot como pertencendo à constelação do aquário e outros uranógrafos que a colocam como pertencendo à constelação do peixe austral, que se localiza na constelação do peixe austral, bem ao pé do aquário. E eu gosto de interpretar essas duas constelações como sendo uma só. Porque Fomalhot está tanto na boca do peixe austral, por isso ela é chamada de Alphapicis austrines, o gentílico dela, e próximo do pé deste homem que porta este vaso contendo a água da cura. Só que o significado oculto é que o homem, a humanidade se originou de dentro das águas, porque a vida dentro deste planeta se originou primeiramente dentro da água. Então, este peixe austral, ele é um peixe muito grande, que pode ser considerado um dos mamíferos aquáticos, que tomou a terra, saiu da água e foi ganhando a terra, e ele se transformou na humanidade. Então, é por isso que o peixe austral está no pé do aquário. Este peixe que se distancia da constelação dos peixes, dos dois peixes andando em direções opostas, sendo amarrados por um cordão. E este peixe, ele ganhou vida fora das águas e se transformou na humanidade, deu origem à população do planeta. Então, este é o significado mais primitivo de aquário. O planeta regente deste signo é Saturno, que é conhecido em sânscrito como Shani. E Saturno é um planeta que é muito complexo, porque ele representa, ao mesmo tempo que a necessidade de manifestar as coisas no plano tridimensional, representa também atrasos e bloqueios e muito medo e fobias. Então, aquário tem uma conotação com o seu planeta regente e ele tem uma semelhança com o seu vizinho, Capricórnio, que é o quê? Que tanto Capricórnio quanto aquário são regidos pelo mesmo planeta. O Saturno. Só que Saturno representa também a classe trabalhadora, os proletariados, as várias pessoas, que não necessariamente carregam títulos ou são pessoas importantes, mas são simplesmente pessoas que trabalham e que produzem riqueza para a pátria. Então, o aquário tem muita, essa conotação com as massas e também com sair do centro e se juntar ao, pertencer ao grupo. É um signo que ele tem muita sensibilidade com pertencer a um grupo. Então, ele é muito sensível à identidade grupal, que se chama. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito de não querer o centro, porque ele é o signo que está em oposição a leão, que é regido pelo astro-rei, que é o signo que gosta de estar o centro e que não gosta de dividir o palco com ninguém. E já o aquário quer que todo mundo esteja nos holofotes, que todo mundo esteja no palco. Ele é entre todos. Só que é muito complexo esse signo, porque ele tem a regência kármica, que é a regência do Nodo Norte da Lua, que é conhecido na astrologia védica como o Rahu. E o Rahu não é, de fato, um planeta, mas sim um eclipse. Ele é frequentemente chamado, dependendo da literatura que você está estudando, como a cabeça do dragão ou a cabeça da serpente. Então, são as variações do nome, mas o que é essencial sobre o Rahu representa o motivo pelo qual você encarnou no plano material para realizar as coisas que você não concretizou numa vida passada. Então, é o impulso de nascer, de encarnar no plano material e de buscas materiais do que nós estamos atrás, o nosso norte. Grandes ambições. Ambições desenfreadas. Então, aquário tem uma conotação como ser um signo muito futurista. E também porque Rahu é esta força que quer testar as fronteiras da sociedade. Então, é um signo que ele pode ser multifacetado. Porque, ao mesmo tempo em que Aquário expressa o lado de Saturno, que é respeitar as regras sociais, o Rahu não necessariamente tem o intuito de respeitar as regras sociais. Ele pode demonstrar respeito, mas só para conseguir confiança das outras pessoas. E depois que ele consegue a confiança, ele age de acordo com as suas próprias ambições. Nem que por isso ele precise atropelar tudo e todos. Então, é uma força que testa os limites da sociedade, que testa o conservadorismo. Então, é por isso que Aquário tem uma conotação como ser um signo rebelde. E, a partir de 1781, havia esse astrólogo chamado William Herschel, que descobriu um novo planeta para além da órbita de Saturno. Esse planeta, inicialmente, ele chamou de Herschel, em homenagem ao seu nome. Então, durante muito tempo, na literatura astrológica e astronômica, esse planeta se chamava Herschel, mas depois ele ganharia o nome de Urano. Então, Urano é considerado, desde 1781, como o regente inconsciente de Aquário. Enquanto Saturno rege os aspectos conscientes de Aquário, Urano representa as coisas inconscientes, as transformações inconscientes. E o ano em que Urano foi descoberto, em 1781, é muito importante para entender a essência do planeta Ed Kumbahashi, do signo de Aquário. Porque foi nesse ano que começou a primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, foi uma revolução de máquinas, em que muitas máquinas estavam sendo criadas, a indústria vapor, a indústria carvão. Então, foi-se, ao longo do tempo, dispensando o trabalho manual e valorizando cada vez mais pessoas que sabessem operar essas máquinas, mas uma máquina que pudesse fazer o trabalho que antes era necessário várias pessoas fazerem. Aí, depois, houve a segunda Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi o palco para a criação da eletricidade. Então, é uma outra coisa que Urano representa, é a descoberta da eletricidade, que revolucionou a humanidade, os meios de produção, a vida doméstica, a família. Então, uma outra coisa que o ano de 1781 significa foi o período, o intervalo entre a Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1776, e a Revolução Francesa, que aconteceria em 1789. Essas duas revoluções foram muito importantes para o caminhar da humanidade, porque elas trouxeram algumas coisas. A separação de igreja e Estado, a secularização do Estado e o sentimento de liberdade, igualdade, fraternidade. Os conceitos de democracia, de república, vieram dessas duas revoluções e elas moldaram, basicamente, toda a estrutura estatal dos países ocidentais. Então, uma outra característica, tanto de Cumbarache, ou do signo de Aquário, quanto de Urano, são as revoluções ou reformas sociais. Trazer pequenas mudanças na sociedade e acoplá-las ao que já existia anteriormente. Então, Aquário tanto quer ter o apreço da sociedade mais conservadora, mas também trazer mudanças para reformar a sociedade. O elemento ou tátua de Aquário é o ar, que é conhecido em sânscrito como vaio. Então, para as pessoas que são iniciantes na astrologia, elas podem, em primeiro momento, pensar que Aquário é um signo de água por causa da analogia com Aquário, que é onde a gente coloca água dentro. Então, por intuição, Aquário seria um signo da água, mas não, ele é, na verdade, um signo de ar. E o ar, ele tem relação com o intelecto e com a razão. Então, é um signo que valoriza mais a ciência, o intelecto, a replicabilidade das coisas. Pode ser um signo mais neopositivista também. E todo o signo de ar, ele, por extensão, será sempre masculino. Ele será sempre de polaridade ou de gênero masculino, porque o ar, ele não é pegável, ele não é contível. Ele é livre. Então, ele tem uma conotação com propriedades masculinas. E a qualidade do ar ou do vento ou do gás de Aquário é fixo. Então, ele tem a ver com ideias muito fixas e difíceis de mudar. Então, o signo de touro, ele tem uma fama de ser um signo que é muito teimoso. Mas isso não é bem verdade, porque o touro é o primeiro do grupo dos fixos. Então, ele é o menos desenvolvido. Ele é o segundo signo e o primeiro fixo. E Aquário é o penúltimo signo. E ele é o estado, a vibração do fixo no nível mais desenvolvido de todos. Então, ele é o mais difícil de alterar as coisas, o seu jeito de ser. Ele é muito inerte e muito teimoso. Só que no plano das ideias. Então, é muito difícil fazer uma pessoa desse signo, ela mudar de opinião ao longo da vida. Eles mudam muito pouco as ideias dele. Às vezes, eles podem até mesmo fingir por uma questão de evitar estresse ou evitar situações constrangedoras, certas ideias dele, guardar para eles mesmos. Mas, vá por mim. Dentro da consciência deles, eles não mudaram uma vírgula do que eles acreditam ao longo dos anos. E isso pode trazer muito sofrimento, sentimento de inadequação, de má compreensão por essa característica de ser ar fixo. E uma outra característica alquímica de ar fixo é que quando você comprime o ar e o concentra, ele forma moléculas de água. Então, as moléculas de água são formadas nas nuvens que daí ela forma a chuva. Então, a Aquari tem essa característica de trazer chuva, de trazer tempestades, de trazer destruição. Mas essas tempestades são necessárias porque é através das tempestades em que as grandes mudanças acontecem, onde as coisas começam a crescer. A modulação natural, ou Guna, de Kumbahashi é Tamas. E a modulação natural significa como o signo naturalmente se mostra. Então, ele é um homem segurando um jarro. Ele não é uma outra coisa. Ele não é um macaco. Ele não é um antílope. Ele não é um sapo. Ele é um homem. Então, é a característica, é a modulação natural dele. Ele não vai se mostrar de nenhuma outra maneira que se não como na forma humana. Só que, neste caso aqui, a modulação natural, ou Guna, significa Tamas. E Tamas representa que é aquilo que é movido por medo. Aquilo que se motiva pelo medo. Pela rejeição, pelas fobias, pela ignorância, pela inércia, pela revolta. E a modulação Tamas é catabólica, representa tormentos, estupidez, raiva, também preguiça, porque ela representa a energia no estado mais rasteiro e ignorante. E também representa autodestrutivo. Então, essa é uma característica do signo de aquário. Mas não significa que é um signo ruim por causa disso. Porque Tamas representa também, na sua vibração mais pura, a proteção. E nós precisamos proteger nossa família, nossa casa, nossas ideias contra tiranias ou ditaduras. Então, o medo, às vezes, ele é importante. E a parte do corpo associada a esse signo são todas as partes inferiores, abaixo do joelho. Aquário é a parte entre o joelho, abaixo do joelho, e o pé. Até antes do pé, porque o pé é peixes, e o joelho é capricórnio. Então, o aquário representa os tornozelos. Então, as pessoas com aquário forte, elas frequentemente podem utilizar mais roupas que mostram a parte inferior das pernas e os tornozelos. Então, homens de aquário, eles podem ser muito fãs de usar bermudas e botas. É qualquer coisa que traga a atenção para essa parte do calcanhar, do tornozelo. A mesma coisa as mulheres. Elas podem ser mais fãs de usar saias para mostrar o tornozelo. Elas podem ser fãs de usar saltos que puxem a atenção para essa parte. Uma outra parte do corpo que aquário representa é o sistema nervoso. Pela própria conotação de urano com a eletricidade. Então, quando existem aflições no signo de aquário ou mesmo na casa 11, que é originalmente a casa de aquário, se você tem alguma aflição na casa 11, quieto, na casa 11, saturno, na casa 11, mal aspectado, pode dar algum problema, alguma dor crônica nos tornozelos, no sistema nervoso. Sobre a questão do aniversário de aquário, de acordo com o zodíaco tropical, que é mais majoritariamente utilizado na astrologia ocidental, com o barragem, o aquário faz aniversário. Você vai ouvir sempre dizer, na maioria das vezes, que o aquário faz aniversário no dia 20 de janeiro até o dia 18 de fevereiro. Mas só que essa data está desatualizada e defasada, porque de acordo com a precessão dos equinócios ou a precessão das estrelas, as constelações andaram. Então, essa data foi sim verdade há 2 mil anos atrás. Mas só que, na contemporaneidade, a constelação de aquário já andou o bastante. Então, de acordo com o zodíaco sideral, Ayannamcha, centro galáctico, zero grau de sagitário, o aquariano faz aniversário, e quando eu falo aquariano eu me refiro a uma pessoa com o sol em aquário. Ela faz aniversário no dia 16 de fevereiro até o dia 17 de março. Então, se você não tiver o seu aniversário entre essa data que eu falei no dia 16 de fevereiro até o dia 17 de março, você não é aquariano pela astrologia sideral. Nem aqui, nem na China. Por mais que você tente argumentar. Então, para você ter o sol em aquário, você necessariamente precisa ter nascido entre o dia 16 de fevereiro até o dia 17 de março. Segundo as considerações do astrólogo Parashara no grande livro da astrologia de Parashara, que como eu falei para vocês é conhecido em sânscrito como Brihati Parashara Hora Shastra, ou conhecido também pela sigla BPHS, Kumba ou aquário Parashara diz que pessoas nascidas com o lagna em Kumba e deixa eu fazer uma pequena observação aqui. Quando Parashara fala do aspecto físico ou mesmo anatômico do signo de Kumba ou de aquário, ele está na verdade se referindo a uma pessoa que tem o ascendente ou lagna como se chama. Para você que não sabe lagna é a mesma coisa que ascendente é só como é chamado em sânscrito lagna representa o aspecto físico cabelo rosto a pele agora quando Parashara fala sobre a questão comportamental do signo ele pode se referir tanto para quem tem o ascendente em aquário como também para quem tem o lagnexa em aquário e o lagnexa é uma outra palavra muito comum utilizada na astrologia vética que significa o planeta regente do seu ascendente da sua casa 1 vamos supor que você tenha ascendente em gêmeos isso significa que Mercúrio é o regente do seu ascendente é o regente do seu mapa então ele é o seu lagnexa você tem ascendente em gêmeos e o seu Mercúrio está em aquário então significa que Mercúrio representa você então você vai ter comportamentos de aquário então a questão comportamental na minha opinião ela se aplica mais para a pessoa que tem o lagnexa no signo de aquário e caso você não saiba qual é o seu signo ascendente lagnexa o seu mapa astral de maneira geral calculado pela astrologia sideral vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu mapa astral então como eu dizia Parashara fala que as pessoas com o lagna em kumba ou o ascendente em aquário são geralmente altas com boa estatura eles são fortes a cor da pele é clara e a aparência é bonita aí Parashara diz que eles são inteligentes que eles agem com cautela depois de considerar os prós e os contras de tudo então as pessoas de kumba elas são muito ponderadas então elas não são impulsivas elas não agem por emoções por é por impulso elas sempre vão ponderar bastante as várias opções antes de tomar uma decisão e uma outra coisa importante de salientar é que pelo fato de terem muitas estrelas na constelação de aquário significa que as pessoas de kumba elas têm múltiplos interesses que é diferente do signo de libra ou de escorpião que ele é mais focado num objetivo específico agora aquário não são interesses mais dispersos mais múltiplos então eles tendem a ser bastante ponderados estudam as várias caídas possíveis de um tema as várias possibilidades de desdobramento de uma determinada decisão que eles vão tomar antes de de fato fazer a escolha Parajara diz que eles são bons em ler a personalidade dos outros então isso significa que as pessoas de kumba ou de aquário são calculistas e bastante perspicazes então isso significa que elas são difíceis de serem convencidas ou mesmo de serem enganadas porque elas calculam muito as intenções por trás das pessoas Parajara continua eles são lentos em entender as coisas o que é interessante porque primeiramente ele fala que eles são inteligentes e depois que eles são lentos em entender as coisas na minha opinião é pelo fato da presença de Saturno então eles são inteligentes mas é uma inteligência Saturnina eles aprendem lentamente eles podem ter muito bloqueio na aprendizagem mas assim ele continua Parajara diz que mas assim que entendem eles conseguem administrar as informações com graciosidade e confiança aí depois ele fala eles têm uma grande visão de mundo e uma boa compreensão da humanidade então eles tem uma tendência de serem menos focados em detalhes como por exemplo o signo de virgem é focado muito em pequenos detalhes naquela pequena árvore e são mais interessados em subir no topo da montanha para observar a floresta lá de cima então eles tendem a buscar a visão panorâmica das coisas a totalidade eles têm uma tendência a colocarem um pouco de lado questões pessoais dramas pessoais até mesmo questões pessoais dos anseios do coração deles que é típico do signo de leão e tendem a buscar mais os interesses do grupo então eles podem ter esse problema de se desconectar do coração é por isso que aquário tem uma fama de ser um signo que ele não tem coração mas não é que ele não tem coração é porque não é a prioridade dele depois Parashara diz eles são altruístas humanos e impessoais eles são seletivos em relação aos grupos que frequentam então eles são criteriosos e julgam as pessoas pelos grupos que elas frequentam então sabe aquele ditado diga com quem tu andas que eu diria quem tu és para aquário isso é muito verdade então eles não simplesmente se entregam a um grupo de uma maneira canina bovina passiva não eles são bastante calculistas até mesmo qual é o grupo que eles estão entrando quais são as ideologias quais são os hábitos desse grupo para ver se aquilo vai fazer mal a eles aquilo vai ameaçar a integridade pessoal dele é um signo movido por medos eles são de natureza reservada e grandes moralistas por causa da regência de Saturno eles são muito intuitivos o casamento só é feliz quando se casam com alguém tão inteligente quanto eles e isso é bastante interessante porque aquário na minha experiência pessoal é um daqueles signos que quem tem o ascendente aquário pode ter mais problemas de relacionamento do que os outros ascendentes existem outros ascendentes também capricórnio leão câncer são outros mas aquário especificamente porque o Saturno rege o ascendente então isso significa que eles vão ter um atraso no próprio desenvolvimento pessoal então eles vão demorar um pouco mais de tempo para entender quem eles são no mundo eles entendem muito bem o ao redor deles os grupos as outras pessoas mas até eles entenderem qual é a função pessoal deles dentro desses grupos eles demoram mais tempo então se eles têm dificuldade de entender quem eles são eles vão ter dificuldade de entender quem eles precisam como o posto complementar então inicialmente eles podem buscar uma pessoa que é altamente narcisista egoísta e excessivamente autocentrada por quê? porque o ascendente em aquário tem o signo de leão ocupando a casa 7 ocupando o descendente então a sombra de aquário é leão é um parceiro que é altamente o contrário dele que é extremamente autocentrado e autoritário então o parceiro dele pode impor muitas regras e tentar dominar a vida deles e eles se sentirem sufocados e ficarem dentro desse ciclo vicioso de relacionamentos fracassados até eles entenderem que as coisas nos relacionamentos precisam ser democráticas então eu acredito que é por isso que Parashara diz que ele só tem sucesso no casamento quando eles encontram alguém tão inteligente quanto eles porque uma pessoa quando ela é inteligente ela entende que um relacionamento não se trata de você ser endeusado ser colocado num pedestal pela outra pessoa que um relacionamento é uma parceria é uma democracia em que todos os direitos e deveres devem ser devidamente equilibrados e compartilhados aí o Parashara diz que eles são leais ao parceiro a quem eles dedicam afeto mas não demonstram então é um é um ascendente que ele pode ter uma dificuldade de demonstrar afeto em público porque talvez eles não queiram ser o centro das atenções o signo de Kumba ou Aquário é representado por um homem carregando um vaso seu tom de pele é marrom profundo porque Saturno também rege os tons escuros então um ascendente regido por Saturno traz essa mesma coloratura eles têm altura média e é bípede significa que anda por duas pés por dois pés os signos bípedes são Libra Gêmeos e Sagitário porque a primeira parte é homem segunda parte cavalo a primeira parte é bípede é mais forte durante o dia então significa que Aquário é um signo bastante diurno e eles tendem a ter seus picos de criatividade e de energia durante o dia então depois quando vai chegando a noite a energia deles tendem a cair eles tendem a ficar mais letárgicos e um pouco mais preguiçosos e a atenção mais dispersada eles moram nas águas e isso pode parecer que eles provavelmente eles vão morar dentro das águas não, não significa isso mas significa que eles são muito fãs da água porque o passado remoto de Aquário pela própria questão evolutiva do peixe austral que eu expliquei para vocês lá no início do vídeo é que ele a humanidade o homem ele evoluiu da água que é o primeiro lugar onde aconteceu a vida na terra então eles têm esse reconhecimento ancestral então eles gastam muito de estar próximos da água de rios mares lagos cachoeiras para se conectar com a sua ancestralidade que é a natureza e eles são aéreos então isso significa que eles podem podem ser pessoas que têm muito ênfase em ideias e às vezes não conseguirem parar de pensar têm excesso de pensamentos e eles podem ter agravamento de vata que é uma característica dos signos aéreos então eles podem desenvolver ansiedade simplesmente porque a mente não consegue parar eles não conseguem desligar a mente estão constantemente pensando nos problemas do mundo estão constantemente teorizando então isso eventualmente pode trazer ansiedade dores de cabeça aí Parashra diz que ele se ergue pela cabeça pelo fato de ser a forma humana e a sua modulação natural Oguna é Tamas assim como é a modulação natural do regente de Kumba ou do signo de Aquário que é Saturno a modulação natural de Saturno também é Tamas que é movido por medo por evitar medo e o regente é kármico de Aquário é Rahu que também é a modulação de Rahu também é Tamas ele também é muito movido por medo por destruição é catabólico então é um daqueles casos em que os regentes eles vão ter a mesma modulação natural que o signo mas isso não necessariamente vai ser verdade sempre e Parashra diz que ele rege a classe ou a casta dos Shudra e no contexto da sociedade indiana a casta ou a classe dos Shudras representa os proletariados ou o trabalhador humilde o trabalhador assalariado então eles tendem a se relacionar melhor com este perfil de pessoa e a classe ou casta dos Shudras é conhecida como quarto Varna e a direção que o signo de aquário Okumba Rache rege é a direção oeste que é considerada a direção das trevas porque é justamente pelo oeste onde o sol se põe existe uma relação intuitiva aqui porque o sol ele tende a ganhar detrimento no signo de aquário que é justamente o signo que representa o oeste que é onde o sol se põe onde o sol perde força mas é onde Saturno ganha força e é justamente esta região que o regente oficial de aquário Saturno ou Shani rege Shani também rege a direção oeste que é a direção das trevas então o Parashara conclui dizendo que o seu planeta ou Graha regente é Saturno ou Shani que é a prole do sol e se você conhecer bem a história do sol o sol é conhecido na astrologia védica como Surya ou Ravi e o sol ele copulou com as nuvens Sandhya e os dois se transformaram em cavalos e foram até a floresta e copularam essa história é contada dentro do Nakshatra Ashwini então nessa cópula nasceram vários filhos como os gêmeos Ashwini e também Saturno ou Shani só que Saturno ou Shani ele foi fruto da relação uma relação como é que eu posso dizer bastarda ele é considerado o filho bastardo do sol porque porque o sol era muito quente então a esposa tinha que frequentemente se ausentar e colocava a sua sombra lá então Saturno o sol eventualmente se copulou com a sua sombra e dessa relação nasceu Shani o filho bastardo então existe essa relação de inimizade entre rivalidade entre o sol Saturno Leão Aquário então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o que Parashara considera sobre o signo de Aquário se você é novo aqui não esqueça de se inscrever de dar um joinha embaixo da tela eu posto vídeo de Astrologia todos os dias então para você não perder nenhuma atualização eu vou pedir para você ativar o sininho do canal que sempre que eu subir um vídeo você vai imediatamente receber uma notificação então com isso eu gostaria de fechar e nos vemos na próxima com mais novidades obrigado Tchau 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 Tchau